Cacaio marca o primeiro para o time paraense, acompanha aí, passando um, ABC zero. Cinco minutos depois, de novo o Cacaio, veja só, repare. A bola vem lá da direita, com dificuldade, de letra o Cacaio mete para o gol. Nove minutos do segundo tempo, o Quinho faz o gol do ABC, o gol que daria vaga ao time do Rio Grande do Norte. Eu disse daria, porque no finalzinho do jogo, Ari marcou o terceiro do Paissandu, garantindo a vaga a semifinais. Olha aí, final, Paissandu 3, ABC 1, o Paissandu joga pelas semifinais contra o Americano de Campos.